Olá galera do YouTube, eu sou o Gian, mas podem me chamar Lidinho e sejam muito bem-vindos a um vídeo especial meu, hoje eu vim fazer um vídeo diferente hoje, tá? Eu vim explicar pra vocês, eu peguei esse vídeo, eu achei esse vídeo aqui ó, chamado Honkai PS3, é, todas as cinematics, né, todos os trailers, né, do Honkai, eu falei, cara, e se eu fizer um vídeo explicando pra galera o porquê que aconteceu esses trailers do Honkai? Lembrando, esse vídeo não é pra contar a história do Honkai, esse vídeo é pra contar os detalhes que fizeram ocorrer aquele climax para acontecer o trailer, entendeu? Né, por exemplo, por que a Kiana e a Mei tão brigando no trailer? Deve tá aqui ó, inclusive, que eu ia mostrar pra vocês aqui ó, ah, por que que a Kiana e a Mei tão brigando aqui nesse trailer? Por quê? Eu vou contar pra vocês hoje por que que elas tão brigando, por que que a Kiana virou a deusa aqui, cadê? Por que que a Kiana virou a deusa Kiana aqui nesse trailer aqui? Eu vou explicar pra vocês, entendeu? Eu vou fazer um mega resumo, entendeu? Pra vocês entenderem. Deixa eu ver o Honkai para aqui, aqui ó, eu vi, eu olhei rapidinho aqui, e termina no trailer da Hash of Flames, então eu coloquei o trailer do outro aqui já na outra aba, entendeu? Então tá tudo certinho, vamos assistir então? Vamos assistir, lembrando, só contar detalhes, é um mega resumo, não é pra contar a história, tá? Tem youtubers aí que contam a história do jogo, já ouvi falar já, tá? Pra quem quiser procurar depois. Um youtuber brasileiro, inclusive, tá? Esse trailerzinho aqui é o trailerzinho que aparece no jogo, né? Quando eu fui jogar o Honkai pela primeira vez, esse era o trailerzinho que ficava rodando assim, enquanto eu ficava baixando o Honkai, eu lembro disso aí. Nossa, cara, não tem como eu contar a história, porque, cara, é mais de 4 anos de história, e tem coisas que eu fiz há 4 anos atrás, eu não lembro nem o que eu comi ontem, imagine pra eu contar, imagine, eu sou péssimo pra contar a história. Pode ver que a Mihoyo já colocou a Kiana aqui, já logo no trailerzinho lá, de começo e tal. A Kiana é a favorita, é a filhinha da Mihoyo, tá? Pra quem não sabe, a Kiana é o personagem que a Mihoyo põe em praticamente todos os jogos dele, tá? Desde o primeiro jogo que eles fizeram há muito tempo atrás, tem a Kiana também, tá? Parte 2, vamos ver, segundo trailer, qual que é? Reburning, ah, Reburning. Esse aqui foi o primeiro trailer que eu vi, que eu acho que é Mihoyo. Ah, esse é o cara que não tem dobrado em japonês, esse aqui, eu acho. Ah, yes. Esse aqui, esse trailer aqui, eu sinto que ele é um trailer pra mostrar pras pessoas. Sabe quando uma empresa faz um trailer pra mostrar mais ou menos como que um jogo vai ser? Eu acho que é esse daqui, entendeu? Olha lá, ele tá conversando com a Mace, hein, pai, ó. Olha lá, volta aqui, né, é muito perigoso. Não seja teimosa, olha lá, falando. Eu preciso continuar, né? Esse daqui vai ser o único trailer que tá em chinês, o resto tá tudo em japonês, tá? Eu vou te trazer de volta pela força, se eu precisar. Cês viram? Já tinha aí o... Tipo, elas queriam tretar já, cê viu? Que é muito bom. Ó, que legal. É que nesse tempo, a Mihoyo já mostrou mais ou menos como que seria o negócio de parar o tempo. Olha, legal, né? Aqui eu tô com uma musiquinha também. Cara, eu nunca vi esse robô, inclusive, no jogo. E esse robô é enorme. Ó, olhinho, olhinho. Cês viram o olhinho? Ó, ela se transformando em Night Moonbeam, que é a versão Rank S dela do comecinho do jogo. Você quer me pegar? É impossível, nem em 100 anos, ela falou. Esses trailers aqui não dá pra colocar legenda, tá? O QT é dela que ela usa nessa forma aí. Esse ataque tem no jogo, tá? Esse ataque, antes desse daqui, inclusive, é um dos QT mais da hora do jogo. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Não tem legenda, tá vendo ali? Não há legenda, tá? Antes que alguém pergunte, fala legenda. Não tem legenda, tá? Nesse vídeo aqui. Parece até o Itchelipidit ali. Itchelipidit. Tá, calma. Agora eu vou ter que fazer um mega resumo aqui pra vocês, tá? Um mega, mega, mega resumo aqui, tá? Seguinte, vamos começar a contar a história desde Nagazora. Nagazora foi onde a May e a Kiana se encontraram pela primeira vez, tá? A May, ela estudava numa escola de gente rica e tal, blá, 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 blá. Todo style lá. E a May, ela era bem conhecida. O pai dela era um cara bem conhecido e tal. Tudo bonitinho e tal. E a May era adorada, tá? Porém, teve um dia que o pai dela, ele foi acusado de uns crimes lá e tal. E aí o cara some, tá? O pai da May some e a May fica sozinha. Porque a May, a mãe da May morreu quando ela era criança, tá? Aí, a galera da casa dela começou a evitar ela. Começou a fazer bullying com ela, etc. Blá, 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 entendendo? E aí, o Hersher dentro da May, né? Que a May é uma possível Hersher, né? Ela é uma das qual que vai virar Hersher. Ele começou a tipo, ah, vamos matar todo mundo, vamos matar todo mundo. Daí, pá, 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 a May começou a ficar com muito sentimento negativo. E aí, a May explodiu, né? Explodiu. Ela começou a despertar. Aí, morreu milhares de pessoas. Deu uma explosão do cacete. Eletricidade pra todo lado. Porque a May é eletricidade, né? A gente precisa pra todo mundo. Morreu uma montanha de gente. E aí, a Luna Transferida, que era a Kiana, pegou a May na hora que tava se despertando. Deu uns tapinhas na May e falou pra ela acordar, né? Aí, a May acordou. Só que a May, quando ela viu o que ela fez, todo aquele sentimento negativo e tal, a May queria tentar pular numa piscina funda sem saber nadar, se é que vocês me entenderam. E aí, só que a Kiana não deixou. A Kiana pegou no braço dela e falou, não, você não vai... Vem cá, tá tudo bem. Eu tô aqui com você aqui, vai dar tudo certo. Mas a May falou, tipo, ah, mas isso perdeu o controle de novo e tal. Daí a Kiana falou, não, relaxa. Você é gata demais, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, tá? A May era bem segura. Ela tava bem triste e tal. Mas a May a Kiana deixou lá, fez ela ficar de boa, né? A Kiana falou que ia ficar com ela ali e tal e tal. As duas ficaram, se tornaram fugitivas. Acho que na mesma cidade, elas se encontraram com a Brunia também e tal. Enfim, depois a Himeko chega, né? Vê aquela montanha de energia negativa. Não, não. A energia negativa, não. A quantidade de energia Honkai que teve na cidade. Chega lá e leva elas em custódia. A Tereza fala assim, não, não, não. Elas vão ser alunas da escola aqui de Valkyrie. Elas tiram elas da custódia. Elas viram alunas da escola e começam a ter os dias dela de Valkyrie. Só que, claro, que a Tereza não é besta, né? Ela viu que a May poderia ser um perigo e colocou uma bomba no coração da May que a bomba iria ativar se caso a energia Honkai dentro do corpo da May subisse em níveis muito altos. Ou seja, caso ela fosse virar um Hersha e ela perdesse o controle de novo, a bomba iria explodir no coração dela e ele iria matar ela. A May aceitou e de boas, tá? Começaram os dias na escola. Daí eu vou dar um resumo aqui pra vocês, né? Teve a saga da Wendy que é a Hersha do Vento lá. No finalzinho, a Cocôlia aparece com a Ante, Tropic, como que era o nome? Esqueço, vou falar o nome desse negócio aí. E eles controlam a Brônia porque a Brônia tem um chip na cabeça, tá? Um chip na cabeça. Daí a Brônia vira a Dark Brônia, a Brônia é trevosa lá, a Brônia é controlada e tal, a May é sequestrada pra eles pegarem o núcleo que tá dentro da May e tal, pra virar par. A Kiana é a única que conseguiu escapar junto com a Remake e depois a segunda saga é pra resgatar a May e a Brônia também vai baixar no finalzinho lá. A Kiana briga com a Brônia e tal, a Brônia recorre um pouco a consciência e a Brônia estoura o chip que tá no cérebro dela, tá? Que faz ela poder ser controlada, só que obviamente danifica o cérebro da Brônia. A Brônia entra em coma, a May é salva e beleza. Daí, continuando a saga aí, vamos aqui na parte onde vai começar a saga da Deusa Kiana, tá? Aí o seguinte, nossa, eu não lembro quase nada dessas partes, cara. Eu fiz essa coisa quatro anos atrás, mais de quatro anos atrás. Enfim, a Kiana, ela entra numa database junto com a Tereza e tal, só que quando a Kiana entra lá, ela começa a ver a mãe dela, que é a Cecilia Shariak, tá? Só que tem um problema, a Cecilia morreu, tá? Ou seja, ela não deveria estar ali. A Jean, a única que ela morreu, ela morreu durante a luta contra o segundo Harsher, que é a Harsher chamada de Siren, tá? Ela morreu durante a luta contra a Harsher Siren, só que ela não chegou a lutar contra a Siren, se eu me lembro bem. Só que não foi a Siren que matou ela, tá? Foi o outro que matou, as duas, inclusive. O outro lançou um míssil, não sei se foi um míssil nuclear, mas foi um míssil com grande poder, tá? E matou as duas, as duas morreram abraçadas, tá? A Cecilia com a Siren, porque a Cecilia notou que a Siren não era, não era pra, era só uma garota, só uma garota que tinha sido corrompida pelo Harsher, pelo Honkai, né? Pela vontade Honkai, entendeu? E, explicando pra vocês aqui rapidamente aqui, outras coisas aqui, a Siren, ela não era uma pessoa realmente ruim, tá? A Siren, a Harsher Siren, ela era uma garota normal, ela sofreu muito, muito mesmo, ela sofreu experimentos, tá? Experimentos terríveis, inclusive, eu nem quero falar, elas amigas delas, tá? Sofreram experimentos terríveis na mão dos caras, dos humanos, e por isso que ela odeia a humanidade, tá? Porém, ela era pra ser uma pessoa boa, ela era pra ser uma garota amável e tudo mais, tá? E é mostrado, vocês vão ter que ler o mangala pra entender melhor, tá? Recontar essa parte, mas a Cecília percebe isso e tal, e a Cecília tenta dar amor pra ela nos momentos finais dela, daí enquanto as duas morrem, tá? Com a explosão do míssil, tá? Enfim, e a Kiana, nossa, eu preciso explicar essas coisas pra vocês, tá? A Kiana, a nossa, ela não é a Kiana verdadeira, tá? A nossa Kiana, ela é um clone da verdadeira Kiana. A verdadeira Kiana, inclusive, spoiler, vai ter vários spoilers aqui nesse vídeo. A Kiana verdadeira é, na verdade, a Bianca, tá? A Bianca que tem no jogo, tá? Essa é a verdadeira Kiana. A Kiana nossa não é a Kiana verdadeira, tá? Ela é um clone da verdadeira Kiana com a essência da Sirin, a essência do Harsher e a Sirin morreu, lembra? Ela era um Harsher, ficou o núcleo da Sirin, né? O núcleo de Harsher dela, o outro pegou, plau! Fez um... Pegou... Pegou, sequestrou a Kiana verdadeira, fez um clone com a essência da Sirin, plau! É a nossa Kiana, tá? E tipo assim, vocês devem estar pensando, mas, Jim, se a Kiana nossa não é a Kiana verdadeira, por que ela... Por que ela... Nessa saga aí do... Do database aí da Babilônia aí, por que ela fica tão apegada com a mãe dela se não é, na verdade, a mãe dela? É exatamente por isso, por que a Kiana, nossa, ela é a essência da Sirin. No... Numas partes muito mais pra frente da história, antes da luta contra o Harsher, da dominância, é contado que, quando a Kiana, ela briga com a outra Kiana dentro dela, que é... Quando a Kiana briga com a Sirin dentro dela, a Kiana começa a entender que ela... ela também faz parte da deusa Kiana, A deusa Kiana é a Harsher of the Void, tá? A gente chama popularmente ela como deusa Kiana, tá? A Kiana começa a perceber que ela faz parte da Sirin, tá? Ela percebe isso quando a... a outra, né? A deusa Kiana dentro dela, tá? Porque quando tá brigando com ela, chama a... a Benares para ajudar ela, e a Kiana fala pra Benares não interferir, e a Benares atende ao pedido dela porque a Benares entende que a Kiana nossa também é a Sirin. Ou seja, a deusa Kiana é a versão maligna da Sirin, é a versão Harsher da Sirin que sobrou. E a Kiana nossa é a... é a... é a parte boa da Sirin que sobrou, é a parte amável da Sirin, entendeu? Então as duas coisas reencarnou num corpo só, e por isso que as duas são a Sirin. A Kiana é a Sirin, e a deusa Kiana também é a Sirin, as duas são a Sirin. E a deusa Kiana ela começa a entender que o lado bom dela também faz parte dela. E por isso que elas se entendem no finalzinho, e a Kiana consegue pegar o corpo dela pra valer finalmente, entendendo? E é por isso que a Kiana... Então a parte boa da Kiana, a parte amável da Kiana é a parte amável da Sirin que foi reencarnado, e a parte amável da Sirin amava a Cecília. Por isso que a Kiana, ela começa... quando ela começa a ver a Cecília nessa saga aí, que é um... um genjutsu que ela caiu, ela começa a ficar muito alegre, começa a ficar muito feliz, sabe? Ela tem de novo a Cecília pra ela. Só que, obviamente, no final dessa saga, a Kiana e a Cecília começam a enfrentar a segunda hercha, inclusive, e tal. Daí Kiana tá toda feliz, fala, ah, mamãe, a gente conseguiu... Tem vários momentos entre filha e mãe aí nessa saga, tá? Só que daí aparece a Fuca, a Fuca assim do nada, né? A Tereza aparece também, a Tereza fala assim, Kiana, com quem você tá falando e tal? Daí Kiana fala, ah, eu e a mamãe vencemos a segunda hercha, e papapá... Daí depois, mas a mamãe dela olha assim pra Cecília, e não tem Cecília, né? Aí a Fuca aparece e fala assim que a Kiana tava vendo coisa, que a mãe dela tá morta, tá? Que ela caiu no Genjutsu da hercha dentro dela, que é a Sirin, a versão maligna dela, que é a deusa Kiana, que ela caiu dentro no Genjutsu e tal, daí a Kiana não acredita e tal, e a Fuca fala, é, agora eu vou te levar para o outro, porque a Fuca trabalha para o outro, tá? Então a Fuca vai, trai a Kiana ali, já aproveita, blá 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 blá, aí a Kiana vai, não acredita, daí a Kiana começa a mandar aquela frase que ela mandou aqui no primeiro trailer, que é o Ishilibidisha, alguma coisa assim, que começa a, tipo, liberar os poderes de, talvez o poder Honkai dentro dela, coisa do tipo, tá? Enfim, ela faz isso daí, as duas brigam a Kiana com a Fuca e a Kiana perde a luta, porque a Fuca é uma Flamishazer de 50 mil anos, né? Uma Flamishazer, aí a Kiana é levada para o outro, a Tereza é nocauteada, depois a Tereza acorda e fala assim para a Rimeco, se prepara que a gente vai ir para tretar com o outro lá, que é o avô da Tereza, né? A gente vai tretar com o meu avô e pai, vamos pegar a Kiana de volta. E aí, que daí começa a, todo mundo se prepara, a Bruna está em coma ainda, mas a Bruna vai acordar nessa saga e tal, papapá, todo mundo se prepara e pau. Aí quando a gente está chegando com a nave assim para pegar a Kiana, aparece o outro lado assim, o outro falando assim, tá tudo, os planos estão dando tudo certo, como que eu queria e papapá. Aí a Kiana está presa dentro de um cubo assim, que o outro deixou, olha aquele negócio grande que tem água assim, aí esqueci o nome. Está presa assim e tal, daí o outro fala assim, deixa eu aplicar aqui uma grande quantidade de energia Honkai dentro do corpo dela para o outro lado dela, o lado do Hersher, acordar. Ele aplica, aí é aplicado muita energia Honkai dentro do corpo da Kiana, aí a deusa Kiana, a parte em si, maligna, acorda dentro da Kiana, possui ela, ela foge do laboratório, vê a nave da Tereza chegando junto com a May dentro da nave, ela cria um portal que é exatamente em cima da May, a May cai no portal e cai nos braços da Kiana. Toda essa cena que eu estou falando tem no jogo, daí a Kiana está já possuída, daí ela começa a falar umas coisas para a May, tipo, ai May, estou tão feliz de ver você aqui, agora me dá a gema dentro de você, a gema da conquista, que é a gema do Hersher do Trovão e pá 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 pá, aí o Hersher dentro da May dá uma porrada na deusa Kiana e fala para a May, ó, é sua amiga aí, ela está louca aqui, toma cuidado, as energias roncar dentro do corpo dela está muito altíssima, pode ser perigoso, mas eu sei, vocês devem estar se perguntando agora, Jim, mas a Tereza não tinha colocado uma bomba dentro do coração da May? Tinha, só que a Tereza retira a bomba do coração da May antes dessa batalha final aí, contra a deusa Kiana, ela retira porque a Tereza confia na May, tá? Daí depois, como que retirou a bomba, o resto da May já pode emprestar poder para a May, já a energia roncar para a May, para a May lutar contra a deusa Kiana, as duas brigam, pá 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 pá, May perde a luta e começa a ser estreia aqui, e foi isso que aconteceu, entenderam? Resumão para vocês, olha lá, pode ver que ela acorda por um momento, só que como eu falei para vocês, a energia roncar dentro dela está muito altíssima, ela não consegue controlar essa quantidade de energia roncar, olha lá, então ela já é possuída logo de volta, entendeu? A Hasher City é uma Hasher bem perigosa, tá? Porque ela consegue pegar vários núcleos de Hasher quando ela enfrentou a galera no passado, tá? Olha lá, o que está acontecendo? A May falou. Olha lá, ela criou já uns coisinhas aí, olha, já os Hasher, os Roncar chegando. a Tereza faz uma aliança também com a Antentropy, tá? Antes da luta aí, para eles lutarem, por isso que vai aparecer uma multa de robôs aqui agora, para ajudar a May. É a aliança que a Tereza fez, para ajudar na batalha. Esses robôs são bem fortes, tá? Na história. inclusive eles derrotam até esses Ronkai aí, inclusive, olha, os robôs são fortes, esses robôs. Olha lá, os robôs são monstros, rapaz. É, vai te ver, né? Olha lá, eles têm Stealth e tudo mais. Olha lá, a Antentropia lá. Olha lá, a Aliança chegou, tudo para enfrentar ela, mas, né, ela já está, ela já está evoluindo a cada minuto que passa, né? avenir. leto em Eu não sei se eles vão traduzir o que ela vai falar aqui, mas não se preocupe que eu sei exatamente o que ela fala, tá? Eu posto no resumo pra vocês. Olha lá, daí tem essa guerra aqui, né? Entre Honkai e... Olha lá, humano, só a existência é um erro, né? Ela tem ódio da humanidade. Olha lá, guerra! É... Como que fala? Greed em português? É, eu tava falando uns pecados ali, né? Inveja, gente, sabe? Olha lá, uma vez vocês tomaram tudo de mim. Olha lá. Mas hoje eu vou devorar tudo. Porque eu sou Honkai. É como eu falei pra vocês, a Siren, ela era uma garota boa. Ela sofreu experimentos terríveis que eu nem vou comentar com vocês. E ela pegou ódio da humanidade, né? Por motivos óbvios. E as pessoas que odeiam a humanidade, para o deus Honkai, isso é uma maravilha. Eles viram os melhores soldados do deus Honkai. Os soldados do deus Honkai são os Hershers, tá? E agora, quem que vai deter essa mulher, né? A gente vai passar para o próximo trailer já já. Eu vou fazer um resumão pra vocês do que acontece depois dessa treta aí. Vocês podem notar também que na música fala Fair Moonlight. Esse negócio de Moonlight, que é a luz da lua, a luz do luar, é recomendado muito sobre o luar. Quando fala sobre os trailers da Kiana, tá? É porque a Kiana, o nome Kiana, vem de uma deusa antiga que representa a lua, tá? Não é nada por acaso, tá? A Mihoyo sempre coloca coisas que tem a ver, tá? Isso aqui tem uma conexão, tá? Então, por isso que tem coisas relacionadas à lua, quando fala da Kiana. Tá. Vamos ver qual que é o trailer agora. Provavelmente é da Rimeco, creio, não é, Mihoyo? Final Listen, tá. Deixa eu dar um resumo pra vocês. Kiana acaba ali com todo mundo. As personagens principais tentam enfrentar. A Tereza tenta enfrentar. Todo mundo tenta enfrentar. Todo mundo perde. A Fulca se arrepende, viu que trabalhar pro outro, deu merda. Trair a Kiana, deu merda. Então, a Fulca vai lá e, pra tentar enfrentar a deusa Kiana, ela tenta... A Rita tenta parar ela e falar assim pra Fulca, não, se você for lá, você vai morrer. Daí a Fulca fala, não, eu tenho que ir lá, preciso me redimir e tal. Inclusive, a Fulca é uma das escolas que ajuda a Bruna a acordar do coma, tá? Se eu não me lembro bem. A Fulca vai lá, tenta enfrentar a deusa Kiana, perde miseravelmente, apanha aqui nenhuma cachorra. Aí vai, papapá, aí a deusa Kiana aproveita e pega o núcleo que tava dentro do corpo da Mei. Daí a Kiana fica com três núcleos dentro do corpo dela. O núcleo da Hersch of the Void, o núcleo da Hersch May e o núcleo do Hersch da Morte, se eu me lembro bem. Então, são esses três núcleos dentro do corpo dela, tá? Eu não lembro da onde o núcleo da Morte está, mas ela tava com três núcleos dentro do corpo dela, tá? Enfim, ela pega o núcleo dela e fala, pronto, já fiz meu trabalho aqui, mas o outro aparece e começa a dar uma conversada com ela. Não lembro o que eles conversam e tal. Ela fala assim, isso é esquisitão, hein? Daí vaza, daí o outro fala, é, meu plano tá indo, tá correndo, tudo bem, beleza. Até aí o outro falou que o plano dele tava dando tudo certo, tá? Aí a Fuka fala assim, não, a gente precisa, a Fuka ainda, a caída no chão, toda já ferida, fala assim, não, o outro, a gente precisa parar ela e tal, daí, papapá, ela insiste e daí o outro fala assim, isso, a mulher vai ficar no meu caminho. Daí ele vai, pega a arma dele, dá um headshot na Fuka, tá? A Fuka morre, daí a Fuka vira um espiritinho, vira um espírito por aí que foi andando por aí, tá? Porque ela tem uns poderes muito loucos. Aí, a galera se reúne toda para treinar, para fazer um plano para derrotar a deusa Kiana, tá? Que tá ali despertada agora. A Rimeko aproveita, vai no laboratório do outro lá para roubar uma roupa que contém o núcleo do Hershel do Fogo, tá? Uma roupa poderosa, com uma arma poderosa que pode enfrentar a deusa Kiana de igual pra igual, em teoria. E ela também pega um soro, um soro que se, caso colocar no corpo da pessoa, diminui os níveis de Honkai que tá no corpo da pessoa. Porque a energia Honkai, ela funciona tipo um... Tipo, se já jogaram Fallout, Fallout é um jogo que tem radiação. Radiação é uma coisa que entra no seu corpo assim, mas em doses baixas não faz nada. Mas em doses altas, pode matar, vai matando você aos poucos, cria câncer e tal, né? Então, a energia Honkai é a mesma coisa. E tipo, a Rimeko, ela tem pouca resistência à energia Honkai. Então, o soro é para a Rimeko enfrentar a deusa Kiana e aplicar o soro nela. Porque a roupa que a Rimeko vai usar nesse treino aqui agora, faz a energia Honkai no corpo dela subir em níveis muito alto. Isso iria matar ela. Então, o soro é para ela aplicar nela própria, para ela sobreviver à luta e matar a Kiana. Esse era o plano. Mas o plano ocorreu desse jeito aqui. Inclusive, vocês podem notar que na própria música, a música diz exatamente o que a Rimeko vai fazer. Olha lá, ela tá vindo. Olha lá, a Benares já tá aí, o dragãozinho amigo da deusa Kiana, né? A Benares era amiga da Sirin, tá? Que era uma garota bonita, inclusive, tá? Ela se transformou nessa versão do dragão aí, tá? Eu não lembro o que exatamente aconteceu, mas tá... Tá velho esse dragãozinho aí. Kimiko! É que é onde que a galera chorou. Chorou horrores. Esse dragão aí é forte, tá? O fato da Rimeko dar um pau nele só mostra o quanto a Rimeko tá forte com essa armadura e com essa arma. Essa arma aí se chama Matadora de Deuses, parece. Inclusive, explicando pra vocês do porquê que a gente chama a Kiana de deusa Kiana, é porque no jogo anterior da Mihoyo, antes do Honkai, a Kiana se transforma numa versão exatamente parecida com essa daí, só que lá é chamada de de deusa Kiana, tá? God Kiana. Ah lá, ela aí. Ela teleporta a Rimeko pra esse mundo aí. Você acha que poderia escapar? Estive esperando por você, baby. Espero que você esteja preparada pra conhecer o seu criador. Algum coisinho ela falou, não? Se contorça o quanto você quiser, inseto. Chamou de inseto ainda, vocês viram? Cara, esse é quase overkill, né? Pelo amor de Deus. A galera fala que, né, nessa luta aqui, a deusa Kiana tava nerfada, porque a deusa Kiana tem três núcleos aí, né? Ela poderia, em teoria, ela poderia apelar muito mais, né? Kono Tedoka. Kono Tedoka é tipo, isso é tudo, né, em japonês, né? Sabe só que da hora, ó? Ela criou um portalzinho para a arma não pegar nela. Vocês viram que muito louco? É muito legal do jeito que é usado os poderes durante as lutas. Acho que você terminou seu ataque, agora é minha vez. Espero que você não se importe, garota. Estão vendo essas marcas no rosto? Isso significa que a energia Honkai tá ficando bem alto no corpo da pessoa. Tais níveis que podem ser letais. Chine não precisa traduzir pra vocês o que que é, né? Olha lá, Kiana, tudo vai ter mudado quando você acordar. O mundo não vai ser mais um lugar bonito. Mas nunca desista lá. Kiana... Não vou acirar. Estou bem... Estou aqui! O bagulho roxo bizarro que ela põe ali, né? Olha lá, lembrando da Kiana. Olha lá, vou me tornar a melhor Valkyria, né? Que nem o Shonen, né? A Kiana é o protagonista do Shonen. Mas, pelo menos, para viver em sua vida. Kiana! Não se preocupe! Você está em frente! Esta é uma história! Você ainda pode terminar essa história do jeito que você quer, né? Você pode ver que a música fala exatamente o que a Himeko está falando ali. Que ela vai dar uma chance para a Kiana conseguir virar o jogo. Porque a Himeko, ela não sabia se esse soro iria resolver o problema. O soro... Como vocês podem ver ali... Olha lá, essa é a minha última lição para você, né? A Himeko coloca o soro ali na... Na Kiana ali e iria fazer a Kiana acordar. Mas a Himeko não sabia... Olha o sorrisinho dela. A Himeko não sabia se a Kiana iria ser tomada, possuída de novo logo... Logo... Logo depois, sabe? Então, a Himeko deu uma chance da Kiana tentar fazer o jogo virar. Entendendo? Ela confiou na Kiana. Ela não sabia se a Kiana iria conseguir controlar a Siren. Obviamente a Kiana vai conseguir controlar a Siren, né? Mas a Himeko não sabia. Mas ela deu uma chance. Olha lá. For a chance, at least, To live in your rain. Deu uma chance para ela conseguir viver da forma que ela quer. Entenderam? Então a música diz exatamente o que a Himeko fez. Viram que fofo? O melhor personagem que... Foi a personagem chave que fez a Kiana conseguir virar o jogo. E a Kiana vai ser a personagem chave que vai conseguir fazer mudar o mundo, né? Himeko é uma personagem fantástica, né? Aqui temos um trailer da Bruna aqui que não tem nada a ver com a... Que não tem consequência com a história, tá? Aqui a gente já tem o da Hersch of Reason. Cara... Ai, cara, gente. A parte da Hersch of Reason é a parte que eu menos sei explicar. Peço perdão. Eu não lembro de nada, cara. Foi muita loucura. É o seguinte. Eles vão atrás do núcleo do Hersch of Reason, tá? O núcleo do Hersch of Reason. Que tava dentro... Que tava nesse lugar aí que é o Mundo Quantum, tá? Que é um lugar bizarro. E elas têm acesso a esse lugar aí por um portal que tava no oceano. Parece um negócio assim. Nessa saga aí, a cocô lhe a volta. Daí tem as irmãs, a Rosalia e a Lily e tal. Que eram... Que eram garotas que estavam no mesmo orfanato que a Bruna. E a Cilly também estavam no mesmo orfanato. Só que a Cilly sumiu. A Cilly desapareceu em nível molecular. Só que a Cilly desapareceu e foi parar no Mundo Quantum aqui, tá? E a Bruna descobre que a Cilly está aqui. Que a Cilly não estava morta. Aí a Bruna vai tentar... A Bruna acessa aqui o mais fundo aqui do Mundo Quantum aqui. E ela consegue achar o núcleo Hersch of Reason que tava aqui. Que é esse daqui que tá aqui, ó. Olha lá, ó. O Sea of Quanta. Essas Bruna que estão aparecendo aí, eu acho que são Bruna de outras realidades, eu acho, né? Porque... Ah! Escrevi uma coisa pra vocês. Uma coisa que a galera não nota. A Bruna não tem as pernas, tá? Isso aqui é... São próteses, tá? A Bruna não tem as pernas. Ela passou por um... Ela passou por uns experimentos bizarro, tá? Ela perdeu as pernas. Ela usa as próteses. E por isso que ela perdeu também... É... A parte emocional dela também. Ela não consegue se expressar direito. Por isso que ela fala desse jeito robótico, tá? Ela foi afetada a parte emocional dela também, tá? Por isso que ela fala desse jeito. Inclusive, vocês podem comparar a Bruna normal com a Rex Urbani. A Rex Urbani é uma versão dela de um outro universo. E um universo na qual ela não passou por esses experimentos. Por isso que a versão Rex Urbani dela tem pernas normal. E a forma que a Rex Urbani fala é um jeito muito mais vivo. Vocês podem comparar, inclusive. Entendeu, né? É uma coisa legal também. Olha lá, ó. Onde tá você, Silvia? Ela falou, não é? Fala, a Bruna vai salvar você. Olha lá, pegou o núcleo. Não consigo me mover. Essa borboleta representa a Silvia, tá? Eu não aguento. A galera fala que o outro é obcecado na Kalen, né? Mas e a Silvia? A Silvia é obcecadaça com a Bruna. Olha lá, ela conseguiu pegar o núcleo lá, ó. E vai começar a transformação dela na Herrscher of Reason. Olha lá, o núcleo no peito dela. Esse bicho aí, ele aparece no jogo, sabiam? Ele aparece na raid que teve, da raid de 12 pessoas que teve no jogo. Muito louco. Ah, quando ela se transforma em Herrscher of Reason, ela recupera as pernas, tá? A Bruna. Porque o poder da Herrscher of Reason é o poder de conseguir criar tudo que ela saiba a estrutura da coisa que tá sendo criado. E então ela consegue recriar as pernas dela quando ela tá no modo Herrscher of Reason. Fofo isso, né? É muito fofo. Como que ela consegue criar coisas do nada, por isso que vai começar a aparecer um monte de robozinhos do nada. A moto e tudo começa a ser criado. Inclusive, essa é uma das músicas favoritas minha do jogo. Eu adoro a música da Herrscher of Reason. Essa é uma das personagens que eu mais gosto de jogar no jogo também, tá? A Herrscher of Reason eu uso até hoje. É uma personagem antigassa. Olha o cabelão, olha o cabelão daqui a pouco. Vai ter o cabelão daqui a pouco. Olha lá, ela consegue criar um monte de robozinhos do nada. Exatamente o poder que ela tem. Muito legal, né? O poder dela... Eu acho que inclusive é um dos mais roubados se ela souber usar bem. Apesar de ela ser um dos poderes mais roubados, a Bruna perde todas as lutas depois dessa daqui. Na história. É foda, bicho. É foda, bicho. É foda, bicho. É foda, bicho. É foda. Olha a espécie. É muito louco as coisas que ela consegue fazer. Muito bom. Mas agora vocês sabem o que aconteceu. Amarrou menos, né? Porque essa parte eu nem lembro direito o que aconteceu direito. Não. A Bruna está aqui por você, Silly. Aqui agora, enquanto a música vai rolando, eu vou contar para vocês o que acontece. A Bruna vai procurando a Silly, vai procurando a Silly. Enquanto ela procura a Silly, ela se... Ela encontra com o personagem mais poderoso da história do Honkai, que é o Kevin. O Kevin estava aí no mundo Quantum aí. Eu acho que ele estava congelado aí, não estava? O Kevin, eu lembro que ele se congelou por 50 mil anos, tá? Para enfrentar o Honkai no futuro. Enfim, a Bruna se encontra com o Kevin, infelizmente, e ela perde o... O Kevin, ele pega o núcleo de Harsher dela, tá? Aí ela perde os poderes dela de Harsher of Reason. Só que depois que ela sai desse local aí, o Welter, o Welter, ele se manifesta do núcleo de Harsher, porque o Welter era o antigo Harsher of Reason, antes da Bruna. E ele cria uma pedra para... Cara, eu não sei como isso funciona, mas ele cria uma pedra para ela que faz ela conseguir se transformar em Harsher of Reason de novo, tá? Para quem está se perguntando, tá? Essa música é tão boa, meu Deus! Agora, o próximo trailer é o da Silly, tá? A Bruna continua procurando a Silly, ela se encontra com a Silly e as duas tentam fugir do Sea of Quanta, que é o mundo quanto aqui, tá? Basicamente isso, ó lá, ó. Como que a Bruna perdeu, como eu falei pra vocês, ela perdeu o Kevin, passou a mão no núcleo dela, então ela não consegue se transformar em Harsher of Reason aí para continuar o salvamento da Silly, por isso que ela não se transformou aí, tá? Vocês viram a Mihaly censurando aí embaixo da saia da Silly? Muito bom! Silly, mo! Corra, Silly! Nem me pergunto o que essas coisas pretas aí, esse mundo quanto aí tem um monte de coisa bizarra, cara. E foi aí que foram introduzidos os inimigos quanto, inclusive, no jogo. Aqueles inimigos escuros do jogo, aqueles inimigos pretinhos. Você viu, a Bruna se sacrifica, ela, ó, puxa, ó. Pra Silly salvá-la, ó. Esse aqui eu acho que é o único... Esse aqui eu acho que é o único trailer que... Que ninguém tá se formando em Harsher, né? Você viu que tem uma mão... Uma outra mãozinha ali que puxou ali? Foi da outra Silly, não foi? Eu acho que foi. Da outra Silly, que a galera chama de Vilhona, mas não é Vilhona o nome dela, tá? No próprio jogo é dito que ela não tem nome, tá? Mas é dado o nome pra ela depois, o nome dela se torna Silly depois, tá? Olha lá, outra Silly aí, ó. Tá louca, bicha, ela falou. Esse portão não vai abrir, mas não tem como salvar ela. Olha lá, marca no peito dela ali, ó. A estigma. A Silly é uma personagem forte, tá? Ela só... Ela só não sabe usar os poderes dela direito. Mas quando ela se junta com a outra versão dela ali, que é a outra Silly ali... Nossa, ela vira um monstro. E a Silly é uma personagem de Quanto, então ela consegue exatamente conterar todos esses inimigos que estão aí no mundo Quanto. Ela é o counter perfeito para esses inimigos. Olha lá os inimigos escuros. A Silly, ela se tornará... Olha lá, outra aí, ó. Eu imploro outra aí, eu... Me dê o seu poder pra me salvar a Brônia. Ela nos protegeu esse tempo todo. Ela protegeu mesmo, desde criança elas nos protegeram. Olha lá, vamos juntas resgatar a outra Silly é um monstro, tá? Enfim, a Silly, ela vai se tornar a Hersher da Morte alguma hora, tá? A Silly é a potencial Hersher da Morte, tá? Já salvou, já? Nem lembro. Brônia, vai falar Brônia, né? Brônia, né? Brônia, né? Vai, fala Brônia, né? Brônia, né? Agora sim. Se não falar Brônia, né? Já tá até alguma coisa errada já. Silly é você? Brônia, né? A gente não vai se separar agora mais, né? Acabou, viu? É isso aí, as duas conseguem sair juntas do lugar. Daí tem um finalzinho feliz, aí o Elthry também sai ali, ajuda a dar a gema para a Silly que faz ela conseguir... Olha lá, a Mihui agradecendo a gente aqui, muito fofo. Ah, cara, aí começa a depressão no Runkai, sempre teve, né? Mas aí começa a depressão da Kiana, tá? Deixa eu contar pra vocês o que acontece aqui. A Kiana, lembra que a Kiana volta assim? A Kiana, ela acorda e ela acorda numa cidade chamada Ark City, tá? E a gente tenta procurar ela durante o jogo e pá, 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 pá. Só que a Kiana, ela tá completamente quebrada da cabeça, né? Ela sabe que ela tá com medo dela perder o controle e tal. E ela fica tão deprida, ela começa a pensar assim, cara... Se eu tirar a minha vida, eu acho que isso resolve tudo, né? Porque daí o Harsher dentro de mim também morre. Daí não vai ter perigo de eu perder o controle e matar milhares de pessoas. Porque quando a Kiana virou a Harsher of the Void, ela matou uma... Nossa, teve um continente inteiro que ficou arregaçado por causa disso, tá? Porque quando ela se transforma, a energia Honkai do lugar sobe e ir atrás Honkai, que são aqueles bichos lá. E aqueles bichos matam milhares de pessoas facinho, tá? Então deu muita treta por causa disso. Então a Kiana, ela passa... Ela fica muito deprê nessa parte aqui, tá? Nessa parte aqui também, aparece o espírito da Fuca. E o espírito da Fuca começa a ficar junto da Kiana pra ajudar ela a controlar os poderes dela. Pra ela não perder o controle mais e ela conseguir selar a Siren que tá dentro dela, tá? E inclusive é igualzinho o Naruto, inclusive. Ela... Na fotinha do capítulo aparece ela com umas correntes assim, selando a Deusa Kiana, assim, tá? Mas essa parte aqui é totalmente deprê, tá? E tals, ela tá bem... Quebrada. Olha lá, ó. Aqui vocês podem ver que os gráficos dos trailers aqui tão mais bonitos. Já é mais recente, um pouco mais recente dos trailers já. E a Rimeco, ela aparece pra Kiana aqui... Cara, é esquisito. É como se a Rimeco sempre estivesse perto da Kiana pra dar algum tipo de apoio pra ela. Pra Kiana não perder a motivação dela, sabe? Pra ela não cometer um ato, né? Que não deveria cometer, né? Então, isso daí motiva a Kiana e dá as forças pra ela. Olha lá, ó. Kiana, o que você está esperando? Himeco-sensei. Himeco-sensei. Olha lá, ela começa a controlar os poderes dela de... De Hash aos poucos. Olha lá, eu vou mudar esse mundo imperfeito. Em um mundo que eu queira, né? Em um mundo que eu quero, né? Daí a Kiana, ela liberou aquela forma dela lá. Aquela forma ranqueada dela lá. Que ela bate com aquela lança dela, entendeu? Que aumenta a energia honkai dela. Ela tem a dor de cabeça, entendeu? Exatamente por isso. Até as versões dos personagens no jogo tem alguma coisa a ver com a história. Isso é muito legal. Aqui é o trailer que a galera, na época, falou que não tinha motivo de existir. Mas tem um motivo de existir esse trailer aqui, tá? Que esse trailer aqui é o seguinte. A Kiana começa a controlar melhor os poderes dela, graças à ajuda da Fuca. Que tá em forma de espírito. A Fuca faz as pazes com ela. As duas fazem as pazes e se tornam amigas. A Fuca se arrepende e tudo mais, né? Claro, a Fuca dá dó. Nossa, a Fuca é uma das pessoas que mais me dá dó na história. E a Fuca ajuda a Kiana. A Kiana consegue prender a deusa Kiana, como eu falei pra vocês. Dá tudo certo. Só que tem um problema. O Kevin, a facção do Kevin, colocou uma bomba nessa cidade aí. Com energia Honkai que vai explodir e vai matar todo mundo. Porque ele fala que isso tem alguma coisa a ver com o experimento que ele tá fazendo lá. Que eu esqueci qual que é o nome do experimento. Mas o Kevin, ele tá fazendo um experimento pra ele fazer alguma coisa. Pra tentar vencer a Hersha do fim. Que é a Hersha mais poderosa entre todos os Hershas, tá? E a Kiana sabe que a bomba vai explodir na cidade. E a Kiana sai correndo para tentar evitar que a cidade toda exploda. E é esse trailer aqui. Agora controlando melhor os poderes de Hersha, graças à ajuda da Fuca e da Rimeko. A nossa heroína vai lá. Mamá, me tem. Não tem isso daí? Mamá, me tem. Mamá, me tem. Kansan, me tem. Eu falei, mamá, que fofo. Enfim. Daí a nossa Kianinha. Vai lá, Kianinha. Cara, pra mim a Kiana é tipo uma filha pra mim, cara. Sério mesmo. Porque, cara, eu jogo Honkai faz muito tempo. Então, pra mim, eu vejo ela como tipo uma filha já. Olha lá, a bomba. A bomba tá lá em cima. Bubz. Pode ver que os estrelas estão ficando mais bonitos, né? Eu não tenho tempo, olha lá, para eles. Para esses pequenos joguinhos deles. Esse, esse... Ai, como que fala essa arminha que ela tá usando aí? Esse porretinho? Eu vou chamar de porretinho. Ela usava no jogo anterior ao Honkai, tá? No Girls, Girls Z. A Kiana hoje em dia é forte. Ela, nessa versão básica dela, já consegue enfrentar os robôs já. Pau a pau, cara. Ela tá evoluindo, né? Esse robô no jogo é forte, viu? Puta merda. Neko-chan. Neko-chan. Olha, você viu? Que forte ele, hein? Olha que legal, olha. Ela criou um portalzinho. Viu como ela tá controlando os melhores poderes já? Esse trailer, ele é para mostrar o quanto que a Kiana tá aí conseguindo evoluir. E o quanto que ela tá conseguindo controlar melhor os poderes dela, entendendo? Esse, esse... Ele é para mostrar isso, porque isso vai ser importante para a história. Olha lá, olha lá. Eu tenho que desativar a bomba. Olha lá, a bomba já está... Já está emanando uma quantidade de energia... É, energia Honkai altíssima já. Lembra que eu falei para vocês que ela tá controlando melhor os poderes de Honkai? Só que ela não controlou uma versão Harsher dela ainda. Entendendo? Olha lá, a Himiko sempre tá com ela, cara. Inclusive, essa é a música favorita minha do Honkai, tá? Eu prometi a você, Himiko. Ela rolou. Que eu iria terminar essa história zoada... Da forma que eu sempre quis, né? Lembra que ela falou no trailerzinho anterior que ela iria mudar esse mundo? Lembra que eu falei para vocês lá que é para mostrar a evolução dela? Ó! Ela tá se transformando na versão deusa Kiana agora. Só que... Ela consegue controlar agora, vindo? É para mostrar a evolução dela. Que isso vai ser importante daqui para frente, entendeu? Mostrar que a personagem tá evoluindo. Que ela não é a mesma de antes, né? Que ela consegue controlar melhor os poderes de Honkai dela. Olha lá, a Lua. Inclusive, essa música também fala sobre Moonlight também. Fala também sobre a Lua, tá? Olha lá, a bomba explodiu, ó. Não matou ninguém. Ela só voou a cidade inteirinha. A cidade com a milhares de pessoas. Eu consegui cumprir o meu... Como que fala? Minha promessa, ela falou ali, tá? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu depois da Kiana levar a bomba lá para cima. A Kiana, ela perde a transformação dela e começa a cair, tá? Daí a May, que estava ali na mesma cidade ali, tenta pegar ela antes dela cair. Porém, a May... A May acaba encontrando a Bianca no caminho dela. A Bianca chega antes dela e pega a Kiana. E a Bianca vai levar a Kiana para uma das bases. Para uma das bases do outro e tal, né? Porque a Bianca é a Valkyria mais poderosa do mundo e é a número um Valkyria do outro, né? A Valkyria mais poderosa da facção do outro, que é a Shikshaal, tá? Aí, a... Só que a Kiana... A Kiana não. A May não quer que a Bianca leve, né? Então, a May treta com a Bianca, perde, obviamente, né? A Bianca é extremamente mais forte que a May. E aí, começa a saga da May de derrotas da May. A May perdendo para todo mundo que aparece. Ela é insegura, ela é triste, ela é com medo, ela é chorando. Porque dá tudo errado e a Kiana é sempre levada, sempre é sequestrada. E ela não consegue fazer nada. Porque a May, ela é uma personagem que sempre deixou as coisas para a Kiana fazer. A Kiana sempre foi a heroína, a quem salvava ela, etc. Sempre era a Kiana, sabe? E daí a Kiana é levada lá para a base lá. Só que daí, aparece o Kevin lá na base lá do outro lá. E a Kiana aproveita a confusão para escapar. A Kiana tenta escapar. Só que enquanto ela tenta escapar, ela se dá de cara com o Kevin. Só que daí o espírito da Fuca aparece na frente e salva a Kiana. Fala assim, não, Kevin, você não vai fazer nada contra ela. Daí a Fuca, em modo espírito, tenta enfrentar o Kevin. Obviamente a Fuca perde, né? Perde. E ela vira uma peninha. E o outro deixa guardar essa peninha com ele. Entendendo? E a Kiana foge. Daí a Kiana fica criando vários portaizinhos. A Kiana tem a habilidade de criar portais. Ela fica criando vários portais. E a Kiana vai até a Nagazora. Porque a Kiana consegue... Ela começa a perceber que o corpo dela está morrendo. A Kiana tem dois ou três meses de vida. Por que ela está morrendo, Jim? Porque ela tem três núcleos de Hearth dentro do corpo dela. O da Hearth of the Void. O do Hearth do Trovão. E o da Hearth da Morte. Tem três núcleos dentro do corpo dela. Então ela vai morrer. Porque as energias Honkai do corpo dela estão muito altas. Ela não consegue controlar tudo isso de núcleo. Então ela vai morrer. Então ela vai para a Nagazora. Que é onde aconteceu... Começou a história dela... Entre ela e a May. Que eu contei para vocês no começo desse vídeo. Que eu contei para vocês justamente para chegar nessa parte. Então ela vai lá para morrer. E obviamente a May não vai deixar que ela morra, né? Mas antes disso... É... O Kevin e a Bianca... Eles começam a tretar. Lembra que eu falei que o Kevin se depara lá com a base lá. E causa uma confusão. Ah, e tal. Lembra? E a Bianca vai tentar com o Kevin. E eles basicamente são os personagens... Eu acho que os personagens mais fortes que tem no Honkai. Atualmente? Pá. Atualmente não. Não sei. A Kiana também é forte para cá. Sem também. O Kevin é o personagem mais poderoso da história, tá? Ele é um Flameshaze de 50 mil anos atrás. Ele ficou vivo para enfrentar a Hearth do Finn. Que é a Hearth mais poderosa do... Que já apareceu na história. E ele chegou a danificar essa Hearth do Finn aí. Não chegou a matar ela. Mas chegou a danificar ela. E a Bianca é a Valkyria mais poderosa do mundo. Que é a Kiana verdadeira, como eu falei para vocês. Ela é a Valkyria... A Valkyria é perfeita, né? Ela é filha do... 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 Ai, como que é o nome mesmo? O Siegfried. Que é um Kaslana. Que é o descendente do Kevin Kaslana aí. O Kevin, né? E ela também é filha da... Da Cecília Shariak. Que era a Valkyria mais poderosa do mundo. Ou seja, ela tem o sangue das famílias mais poderosas, basicamente. Então é um monstro, né? Naturalmente. E aqui começa a... A treta da Mei com a Kiana, né? Como eu falei para vocês. A Kiana fica Kiana naqueles portais. Vai até Nagazora. Para ela morrer em paz. Sozinha, sem ninguém saber. Só que aí... É detectada a energia Honkai, né? Dos portais que ela fez. Até Nagazora. Então a Mei vai até lá. Para salvar a Kiana. A Mei vai lá. Ela se encontra também lá com a... Com a... A Raven. A Raven é mandada para lá. Para matar a Kiana e pegar os núcleos dela. São três núcleos. O Kevin precisa dos núcleos de Hershey. Para ele fazer o plano dele é muito louco, tá? Então o Kevin manda a Raven lá. A Mei, obviamente, não vai deixar que a Kiana morra. Então a Mei vai lá. A Mei fica tretando com todo mundo lá para salvar a Kiana. Treta também com a Raven. A Raven fala. Se você venceu numa luta, eu deixo você levar a Kiana. E pá, pá, pá. As tretam lá. Só que a Mei, ela começa a fazer um... Começa a virar meio que amiga da Raven lá. Porque a Raven também tem umas crianças que ela arrumou na cidade aí. Que são órfãos. Que ela quer fazer um orfanato e tal. E a Raven é uma pessoa de fofa também, tá? Tá? E pá. A Mei enfrenta a Raven. E consegue empatar com a Raven, digamos assim. Daí ela leva a Kiana lá para a base lá. E aí é dito lá, né? Eles fazem... Eles... Os doutores dão uma olhadinha na Kiana e notam que a Kiana tem dois ou três meses de vida. Ela vai morrer. É contado para a Mei. A Mei fica arrasada. Então a Mei faz o seguinte. A Kiana é uma personagem que sempre gostou de comer bastante comida. É tipo a personagem de Shonen. Sabe o Luffy ou o Goku que adoram comer comida? A Kiana também adora comer as comidas. E a Kiana adora comer a comida da Mei. Então a Mei fala, eu vou pelo menos deixar a Kiana feliz. Eu vou fazer umas comidinhas que ela gosta. Para ela ficar feliz. Então a Mei faz uma comida para a Kiana. Daí ela fala, ah Kiana, você gostou dos temperos que eu fiz aqui? Está meio ardido e tal, né? Daí a Kiana fala, não, adorei. Gosto. Só que tem um problema. A Kiana... A energia Ronkai dentro do corpo da Kiana está tão alta. Que ela começou a perder os sentidos do corpo dela. E ela não sente mais gosto de comida. Ou seja, ela não tem nem mais o prazer de comer a Kiana. E quando a Mei descobre isso, ela quebra. Ela quebra. E cara, a Mei ela sai. Ela sai para falar com a Raven. E ela encontra com o Kevin. E o Kevin fala para ela o seguinte, ó. Eu sei que sua amiga vai morrer. Porque ela está em três no corpo dela. O corpo dela não aguenta de momento. Então eu vou... Então a gente pode chegar em um acordo. Eu posso salvar a sua amiga se você se juntar com a gente. Com a facção do outro. E a Mei aceita. Ela fala assim, não. Se eu puder salvar a Kiana. Eu me junto com você. E é o que o Kevin fez. Ele falou que ela precisaria se transformar na Harsher do Trovão. Porque quando ela se transformar na Harsher do Trovão. O núcleo do Harsher do Trovão que está dentro da Kiana iria desaparecer. Porque a Mei é a verdadeira Harsher do Trovão. Então quando a Mei se transformou na Harsher do Trovão. O núcleo que estava dentro da Kiana desaparece. Inclusive uma coisa que eu... Uma coisa legal. É que quando os personagens do Honkai estão nesses momentos mais climax. A dublagem muda. Do personagem que você está utilizando. A Mei nessa parte aí. Da dublagem da Mei. Quando você está jogando com ela no jogo. Era muito mais desesperadora. Ela estava muito mais no desespero. Por causa da Kiana. Enfim. A Mei se transforma em uma Harsher. E aí o núcleo do Harsher do Trovão some do corpo da Kiana. Fazendo o corpo dela ficar menos danificado. E ela vai conseguir viver mais tempo. Entendendo? Então a Mei salvou ela. Mas a Mei vai ter que cumprir contrato. Vai ter que ir junto com o Kevin. Inclusive tem uma luta super legal da Kiana com a Mei nessa parte aqui. Só que a Kiana não quer que a Mei vá com o Kevin. Porque ela se preocupa com a Mei. E ela... Pra Kiana o Kevin é alguém maligno. Então ela não quer que a Mei vá junto. Mas a Mei vai ir junto com o Kevin. Porque lembra que teve o acordo. E também o acordo é o seguinte. O Kevin falou. Que o objetivo dele. Que é pegar todos os núcleos de Harsher. Que estão restantes. Para ele fazer o planinho dele lá em Taos. E ele falou pra Mei. Ó. Se você me ajudar. A gente vai poder destruir todos os Honkai. E todos os Harsher. Se a gente fizer isso. A sua amiga. A Kiana. Ela não vai precisar lutar. Ela não vai precisar se sacrificar. Ela não vai precisar morrer. Então. Você se juntar pra mim. Vai ser benéfico pra você. E a Mei aceitou. Ela falou. Não. Se eu precisar matar todo mundo. Matar os Honkai. Matar os Harsher. Eu vou matar. Se isso fizer a Kiana ficar viva. Eu vou matar todo mundo. E a Kiana não quer que a Mei vá com o Kevin. Porque ela se preocupa. Porque ela ama a Mei. A Kiana é doida pela Mei. Só que a Mei também ama a Kiana. Ou seja. Elas vão brigar aqui. Porque as duas se amam. Basicamente. A Kiana não quer que a Mei vá. Porque ela se importa com ela. E ama ela. E a Mei não quer que a Kiana fique se esforçando. E querendo se sacrificar. Porque ela ama ela. Entendendo? E elas brigam por causa disso. Entendendo? Só que aí. O problema é que a Kiana. O corpo dela está um pouco zoado. Ela não consegue lutar para valer. Olha lá. A Mei fala. Desista. Só que a Mei sabe que a Kiana é teimosa. E que não vai desistir. Se não dar umas porradas nela. Entendendo? Ah não. Eu não vou deixar você ir. Olha lá. Ouviu? Como? Você não consegue nem ficar em pé direito? Olha lá. Comer os socos na cara. Ouviu? Não tem como a Kiana vencer, né? Obviamente. Nossa. Só que chute. Inclusive. Falar para vocês. Eu adoro ver reação de VTubers japoneses. Excesso sobre essa estrela do Honkai. Elas ficam chorando. É muito engraçado. Olha lá. Eu não vou desistir. Olha lá. A Kiana é teimosa. Não tem como. A Mei vai ter que dar umas porradas nela. Porque a Kiana não... Simplesmente não vai desistir. Você pode ver que as lâminas da Kiana ali foi tudo certinho ali. De uma forma que não machuque a Mei. Vocês viram o que foi? Olha lá. Você pode ver que a Kiana está com a mão nos olhos. Olha lá. Ela está cansada. O corpo dela está tudo zicado já. Olha lá. Olha lá. Você é sempre assim. Olha lá. A Mei. Você é sempre assim, Kiana. Olha lá. Mesmo quando você está toda destruída. Você fica forçando um sorriso. Olha lá. Você me salvou. Salvou todos nós. Mesmo assim. Você fica deixando tudo para fazer sozinha. Nos seus ombros. Nas suas costas. Ao custo da sua vida. Ou seja. Ela fica se sacrificando. O mundo está ficando. O mundo está ficando zoado. O mundo está ficando zoado porque ela se transformou em Deus. O mundo está ficando zoado porque ela se transformou em Deus. O mundo está ficando zoado. O mundo está ficando zoado. O mundo está ficando zoado. E aí. A Mei está certa. Para a galera que gosta de ficar do lado da Kiana. A Mei está certa. A Kiana não é. Não é certo. A Kiana ficar querendo se sacrificar sozinha. Sozinha para afirmar o Honkai. Os Hershey. E tudo. E ela não vai conseguir fazer tudo sozinha. Então a Mei vai dar uma porrada nela para ela acordar. Entenderam? Então foi isso. O motivo da treta entre elas. Entendendo? Elas não estão brigando porque elas se odeiam. Elas estão brigando porque elas se amam. Finalizou ali a Kiana. Obviamente não matou a Kiana nela. Só queria deixar a Kiana inconsciente. Olha lá. Kiana caindo. Mas agora a Mei vai pegar ela. Da mesma forma que a Kiana pegou ela no comecinho da história. Que eu falei para vocês em Nagazora. Lembra? Olha lá. Que a Mei iria pular na água. Funda assim. Você sabe nadar. Olha lá. Você pegou na minha mão naquele dia. Olha lá. E ela mudou o meu destino. E mudou o meu destino quando a gente se tocou. A minha união mudou. Olha lá. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Olha lá. A Kiana está inconsciente ali. Olha lá. Se resgatar você for um pecado. Eu gratamente vou me tornar uma pecadora. A Darius Kiana. Entenderam? Aí foi isso que aconteceu. Ah, Jin. A Kiana ficou brava com a Mei? Não. A Kiana com o tempo ela começou a entender que ela foi egoísta. De querer se sacrificar sozinha. E vocês vão entender isso. Eu acho que no próximo trailer. Que deve ser o da Fuca. Eu acho. É o da Fuca. Não é? Vamos ver. Vocês viram como que a historinha está em relação certinho. As pessoas já estão se desenvolvendo. É claro que na história do jogo. É claro que eu estou resumindo de uma forma absurda aqui. Para vocês entenderem os trailers. Mas é claro que no jogo é muito mais bem contadinho. Bonitinho. É claro. E tal. E tal. E eu via. E eu. Vamos para o próximo. Fofo, né? Muito bom, né? A história do Honkai é foda, né? É, rapaz. Vamos ver. É o da Fuca. Reawakening. É. Começou aí, tá? Seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a Fuca morreu? A Fuca morreu, né? A Fuca morreu. Lembra que eu falei para vocês. O outro deu um headshot nela. Dela virou um espírito que ficou por aí. Que virou a peninha lá que o outro pegou. O que o Kevin pegou. Que eu falei para vocês. Só que aí o corpo da Fuca ficou sem um espírito, né? Porque ela virou fantasminha e saiu por aí. E o outro, ele começou a regenerar o corpo da Fuca. Ficou a regenerar o corpo da Fuca. E o deus Honkai pensou assim, cara, eu ter essa mulher como uma das minhas aliadas seria ótimo. Agora que o espírito dela não está aí, eu posso tomar o corpo dela, o corpo morto dela. E foi exatamente o que aconteceu. Um heresher entrou dentro do corpo da Fuca, do corpo morto da Fuca. E ele entrou dentro do corpo da Fuca e não tinha mais o espírito da Fuca lá. Então ela começou a achar que ela era a Fuca. Ela tinha as memórias da Fuca dentro do corpo, né? Estava o corpo lá, o cérebro, tudo certinho lá. Ela falou, cara, eu sou a Fuca. Daí, começamos a saga da Dark Fuca, que é uma das melhores personagens do jogo. Daí a Mihui lançou esse trailerzinho aí da Fuca loucaça. Enfrentamos o personagem do jogo, olha lá. King é um dos poderes da Bianca, tá? Ela também briga com o Kevin, tá? Amigo ou inimigo? Escolha um lado. Olha lá, o meu passado não era nada do que uma falha, né? Ela tem as memórias. Aqueles que eu quis proteger... Proteger... Projetar? Sumiram? Sumiram? Desapareceram? Enfim, essa saga aí é muito louco, tá? Aqui a gente começa a entender mais sobre a Fuca e tal. Enfim. Essa Fuca... Essa Fuca aí, essa nova Fuca aí, ela acorda dentro do corpo da Fuca e ela fala, cara, todo mundo foi um escuzão comigo essa vida inteira. Todo mundo me usou. O Oto me usou. Todo mundo me usou como um soldado. E todo mundo vai pagar por isso. Entenderam? A primeira coisa que ela faz é matar o Oto. Mas ela não matou o Oto de verdade, porque o Oto tem várias cópias dele, né? Ela mata o Oto. Essa daí é a briga da... Da Fuca contra a Brônia, tá? Também. Já explico pra vocês o que aconteceu, tá? Enfim. Ela acorda, ela mata o Oto e tal. E ela vai atrás do Kevin. E quando ela vai atrás do Kevin... Essa pessoa já é muito foda. Olha lá, Kiana. Vendo ela. Não consegue me reconhecer? Kiana. Olha lá, eu vou reverter toda a criação. Mano, é muito louco quando ela fala isso. Enfim, é... Tá. É o trailer da Fuca, né? É o trailer da Fuca. Tá, seguinte. Eu vou falar pra você o que aconteceu. Enfim, como eu falei pra vocês, ela acorda. Essa Hershey acorda no corpo da Fuca. Mata o Oto. Vai tentar com o Kevin. O Kevin fala assim, Ah, eu tenho a peninha aqui, que é a do espírito da Fuca. Ele devolve pra ela. Ela dá energia pra essa peninha. Daí a Fuca verdadeira consegue recriar o corpo dela em forma de espírito. Daí as duas começam a conversar. É muito engraçado isso daí. Começa a ter um relacionamento entre as duas. Ela começa a conversar. Daí papapá, vem aqui. Daí a Fuca e o Espita fala, Não, mas eu que sou a Fuca. Dessa Fuca aí. A Hershey fala, Não, eu que sou a Fuca. Daí ela começa a ter uma conversa e tal. Aí a Kiana e a Bruna, elas vão até o lugar onde a Fuca morava pra tentar ver se tem alguma coisa que elas possam aprender pra controlar melhor a energia Honkai ou Hershey dentro delas pra elas melhorarem entre si. Porque a Kiana aprendeu muito com a Fuca. E tal. E aí elas se encontram com essas duas aí. A espírito e a outra Fuca aí. E essa Fuca aí, ela treta com a Bruna. Com o que eu mostrei pra vocês ali. Só que daí essa Fuca aí, essa Hershey Fuca, ela tem um poder de ilusões. Ela mexe com o cérebro da pessoa e tal. E ela vence a Bruna e a Bruna entra em coma. A Bruna fica ali, daí ela fica dormindo ali a Bruna ali. E é por isso que a Bruna não vai estar nessa luta aí. Daí a Kiana começa a papapá, papapá, ela... A Kiana começa a pegar no pé dessa Fuca e tal. Essa Fuca, ela é muito engraçada, ela é criançona essa Fuca aí. Ela fica brava, ela xinga, papapá, sou tonta, não sei o que. Eu sou a Fuca, eu vou provar pra você que eu sou a Fuca. Daí tem uma mega treta e tal, no jogo lá e tal. E aí temos esse treta aqui, que a Kiana briga com a Fuca Hershey. E a Fuca Espírito ajuda a Kiana a lutar contra a Fuca Hershey. Olha lá, eu tô vendo lá, é a Peninha. É a Fuca dando suporte pra Kiana. Olha lá, ó, quase acertou a cara, hein. Só posso dar um suporte limitado aqui, eu faço bom uso disso. A Fuca lá, a Fuca Espírito. Ah, então essa luta é basicamente a Kiana e a Fuca Espírito contra a Fuca Hershey. Olha lá, a Fuca de dano é muito fofo. Cara, essa saga é muito, muito tenso, porque a Fuca, ela é uma personagem que tá 50 mil anos viva, andando por aí. O Kevin, deixa eu dar um pausa aqui rapidinho. O Kevin, ele é um personagem que ficou congelado, congelado, né, por esses 50 mil anos. A Fuca, ela ficou esses 50 mil anos andando por aí, cara, andando, enfrentando os Honkai, enfrentando os Honkai, lidando com humanos. Você acha um saco lidar com humanos por alguns anos? Imagina se ele lidar com humanos por 50 mil anos. Cara, é horrível, horrível, horrível. Ela conheceu muita gente, todo mundo que ela conheceu morreu. Muitas pessoas que ela conheceu enganou ela, traiu ela, fez coisas ruins com ela, ela serviu de capacho por 50 mil anos, tudo pra enfrentar o Honkai, e etc. Ela deixava memórias dela em forma de peninhas nos locais, senão o cérebro dela, eu acho que dava, pifava, porque era muita memória pra aguentar em 50 mil anos. Ela ficou solitária por 50 mil anos, cara, sozinha, enfrentando o Honkai sozinho, fazendo tudo sozinho. cara, a Fuka tem, eu acho que é a pior história do jogo Cipá, é horrível, essa parte aí, quando você começa a entender tudo sobre a Fuka, a Fuka, a Fuka, ela dá uma dó, ela dá uma pena da Fuka. Por que vocês duas não fazem o que eu tô dizendo? Olha lá, a Kiana, em modo Harsher, lembra aquele trailer anterior que eu falei pra vocês, que eu mostrei pra vocês da Kiana em modo Harsher? É, pra mostrar pra que a Kiana já consegue controlar o poder, tudo certinho, só as idiotas, ela começa a xingar, só lá, imbecil, só lá, ela é assim, muito engraçado. Por que você fica no meu caminho? Por que você ajuda aquela palhaça? Por que? Vocês viram, eu lembro das falas até hoje, eu falei o porquê, aliás, ela fala o why. Olha lá, vocês todos são perdedores. Olha lá, o ataque mais poderoso da Fuka, um dos mais poderosos. Olha lá, a Kiana reconheceu, olha lá, a Fuka, o modo espírito ajudando aqui, olha lá. Ah, endurece seu poder. Olha lá, recoleque tudo, recoleque tudo que eu te ensinei. Lembre de tudo que eu te ensinei, é melhor falar assim. Vai falar o nome do poder, vai recitar o poder. esse é o poder que a Fuka tentou ensinar a Kiana, a lâmina de Taishon. Falou que é um poder poderosíssimo. é como se eu fosse perder para os losers que nem vocês. Olha lá, a Fuka nunca foi uma loser, né? Olha lá, tudo bonitinho, conseguiram vencer, olha lá, olha lá, a Fuka, ela agredece, olha lá, obrigada, obrigada. Deixa a Hesher comigo, a ilusão está se dissolvendo. Você pode retornar, a gente deve dizer adeus agora, pela última vez. Olha lá, Kiana. Olha lá, pere, Fuka, deve ter outra forma. O que que aconteceu aí? A Fuka, ela vai se sacrificar para selar a Hesher do, a Hesher, a Hesher Fuka aí para sempre, é isso. Ou seja, a Fuka vai fazer exatamente o que a Kiana queria, fazer nos capítulos anteriores, que a May ficou brava com ela, lembram? Olha lá, olha lá, talvez, mas essa é a minha missão, lembro do trailer anterior? Foi exatamente a frase que a Kiana falou, lembram? Ah, mas é a minha missão, May, lembra? Foi aí que, teve o choque de realidade na Kiana, tipo, eu estava errada na parte da May, viram? A Kiana entendeu aí que, não, que ela estava errada, que não é legal, deixar uma pessoa sacrificar assim, sozinha assim, não é o jeito certo de resolver as coisas. E que a Fuka iria fazer a mesma coisa que ela ia fazer. Chega, por que é sempre assim? Trocando, né, sacrifícios, sacrifícios por, vitórias, né? É inaceitável. Olha lá, traga a Fuka de volta pra mim. Fênix, eu não menti, olha lá, o outro, quando ele deu o tiro na cabeça dela, lembra? Headshot? Olha lá, eu tive que, eu tive que aguentar várias decepções e traições a Fuka falando, olha lá. A Kena tá na, tá, tá vendo tudo que a Fuka passou lá, algumas dela, né? Olha lá, não importa o quanto, o quanto eu tentei, eu não poderia parar o tempo. No fim, eu ainda estou sozinha, viram? É aquilo que eu falei pra vocês. Ah lá, eu não vou deixar você ficar sozinha, a Kena falou. Inclusive, vocês viram ali, a Kena deu uma, uma, uma pedra ali, acertou a cara da Kena ali, ficou o rasgo na, na, na bochecha da Kena, vocês viram? Olha lá, a Kena fez a mesma coisa, olha lá. Kena, porque você está aqui, se o selo quebrar, calha a boca. Então, a gente arregaça com ela de novo. Acho que pode fugir de mim, sem chance. Viu, a Kena foi lá e salvou ela. Olha lá, a Kena falou, que se exploda, se a Hersher sair do selo, whatever, tanto faz, a gente acaba com ela de novo. Não vou deixar você sacrificar aqui sozinha, você não está mais sozinha, nós somos amigas agora. Olha lá, um sempre está mudando, então. Olha lá, eu cresci acostumada com desespero e as pessoas indo embora, né? Olha lá, eu perdi a noção do tempo, alguma coisa assim. Olha lá, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, como que fala struggle em português? Eu fiquei me sofrendo, apenas para cumprir o meu objetivo, que é derrotar os Honkai. É o objetivo da Fuca, sempre foi derrotar os Honkai, mas ela sempre fez isso sozinha, mas ela não está mais sozinha. A Kiana e a galera vai ajudar ela agora, a cumprir esse objetivo. Você viu que fofo? E aqui, a história da personagem, todas as versões dela, tudo tem a ver com o jogo, com todos esses 50 mil anos solitários que ela passou. Tudo iria mudar aqui e agora, tudo mudou aqui e agora. Entendendo? Agora vocês entenderam o que aconteceu. E aqui temos o penúltimo trailer, que é a que começa a saga do Hersher da Dominância, que basicamente, as personagens tudo evoluíram aqui. Só que tem um problema, nessa saga aqui, a Kiana ainda achava que a Himiko poderia estar viva. Lembra que a Himiko caiu lá? Só que o Hersher da Dominância, ele aproveita aqui e mostra para ela o núcleo do Hersher do fogo que estava na roupa da Himiko e fala assim, ela está morta e tal. E aí a Kiana fica triste e tal. E é o momento que a Kiana luta contra a deusa Kiana, que eu falei para vocês no começo desse vídeo, lembra? Que ela começa a perceber a essência dela, que ela também é a Sirin, ela é o lado bom da Sirin. Ela aceita ela mesma, a deusa Kiana aceita ela também, a deusa Kiana vai embora. Não sei se vai voltar algum dia, espero que volte, que é muito legal. essa personagem, mas foi embora. Kiana tem total controle sobre o corpo dela agora, não tem mais deusa Kiana, é só ela controlando o poder dela agora. E ela e a Fuka e a Bronya tentando enfrentar o Hersher da Dominância juntas agora, porque a Kiana entendeu, ela cresceu, ela percebeu que não dá para fazer as coisas sozinha, que as amigas delas estão ali com ela e elas juntas vão enfrentar os Honkai e as coisas juntos, entenderam? tudo levou a isso, entendendo? Então está tudo certo, tudo certinho, fechou a história das personagens e tal, só que a Fuka e a Bronya elas estavam ajudando a Kiana aqui junto contra o Hersher, mas elas perderam para o Hersher. Sobrou a Kiana. Só sobrou essa arma velha da Rimeco aí, estragada aí só. Olha lá, elas perderam, a arma da Rimeco ali, a arma da Rimeco, era a arma da Rimeco, só sobrou essa. Olha lá, sem o poder do Hersher, você é apenas um... Ah, é Hunt? O que é Hunt mesmo? Tipo lixo, eu acho. Esse Hersher, ele foi complicado de enfrentar, porque ele tinha uma habilidade que ele conseguia desativar os poderes do núcleo da galera. então ele roubava os poderes também do Hersher da Bronya, da Fuka. Foi um Hersher difícil de enfrentar isso aqui. Você pensa grande, mas com tão pouco, né? Você viu a Kiana meter os dedão na boca da outra ali. Ah, você não pode mudar a malícia no coração dos humanos. Esse Hersher aí, ele era bem negativo. Ele fala, nossa, os humanos são pobres, eles são horríveis. Ah, você não pode mudar esse mundo horrível, feioso. Quase. Quase lá. Olha lá, a Kiana invocou umas lâminas ali, ó. Mas não conseguiu acertar, olha. Nossa, você não pode proteger elas, ele falou ali. Olha lá, olha. Esse é o fim. de um humano? De um humano. Olha lá, vamos pegar a Kiana aqui e daí fechou. Perdemos. Perdemos a guerra. Olha lá, todos nós somos falhas. Não, todos humanos são falhas. Não, eu não irei me render a você. Ah, já caíram. Você é a última. não, Elas nunca desistiram, olha lá, agora é a minha vez de fazer o que eu preciso fazer. Olha lá, para dizer a elas que elas fizeram a escolha certa. Olha lá, vocês terminaram. ela fala a mesma frase da, 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 da Himeko aí. A minha vez agora. Aí a Kiana vai, o núcleo de Herced do fogo está ali na arma ali, ela começa a controlar aos poucos as habilidades dela. Porque você continua ficando de pé, né? não importa quanto você se esforce, não pode mudar o resultado. Ah lá, a Brony ajudou ela, lembra? A Brony, a Kiana não está sozinha mais. Kiana não se importa por isso, porque ela acha que ela é uma idiota, exato. E uma idiota, não desiste, exato. Vira a evolução das personagens levada até aí. a Kiana não briga mais sozinha, a Fuca não briga mais sozinha, todas elas estão juntas agora para chegar até o fim. Olha, ele mandando essas coisinhas para quebrar as coisinhas da Harsha Freeze ali, os robôzinhos. Lá você pensa, caramba, acertou a Kiana em cheio. Não acertou não, porque a Fuca ajudou lá. Ela mudou, eu, mudou vários de nós. de aqui em diante, ela vai continuar a mudar outras pessoas. Eu quero viver até esse dia acontecer. Então, a gente não vai parar aqui. Olha lá, viram? Viram? Todos aqueles trailers, todas aquelas coisas que aconteceram, tiveram que acontecer. Olha lá, seus ideais não podem ser realizados. porque esse mundo sempre foi horrível. Todas aquelas estrelas tiveram que acontecer para chegar até esse momento aqui. Com a evolução de todos os personagens, a evolução da Kiana, a evolução da Mei, a Mei, inclusive, ajudou nessa saga também, tá? A evolução da Mei, a evolução da Bronia, a evolução da Fuca, tudo levou a esse momento. Com a Kiana evoluindo ao som máximo, até agora, é claro. Olha lá, é claro que o mundo não é tudo maravilhoso e tal, mas tem pessoas que me assinaram não a desistir, né? Eles estiveram me guiando e me mostrando tudo que é lindo nesse mundo. Eu amo eles e eles a elas e eu amo também o que elas amam. Nós estamos conectados para essa espada. Quando a Kiana fala que nós estamos conectados para essa espada, eu sinto que elas estivessem não só falando com as personagens do jogo, como se estivessem falando também com a gente que está jogando, sério mesmo. Essa vai ser nosso caminho de volta para casa. Vino? Tudo fechou aqui. Por enquanto, é claro. E por última, e a última vez a Himeko aparece com a Kiana. E a Kiana arregaça com o resto da dominância e arrebenta com ela. E aí temos até o final aqui da história das nossas personagens até agora. Gostaram? Temos também o trailer do outro que saiu depois. Agora, que daí foi a saga do outro que o outro falou assim, cara, eu quero ressuscitar a minha mulher lá, a Kallen. E eu vou fazer isso daí. Nem que eu tenha que explodir o mundo, nem que eu tenha que resetar o mundo até 500 anos atrás. Que é quando a Kallen morreu. A Kallen morreu 500 anos atrás e o outro falou, eu vou resetar o mundo até 500 anos atrás. Se vocês não me deterem, o mundo todo vai ser zoado. Beleza? Então beleza, mano. Então vamos para o último trailer aqui agora que é o do Oto. Tá, então o seguinte, a Kallen morreu, né, há 500 anos atrás. O Oto ficou arrasado porque ele ama a Kallen mais do que tudo nesse mundo. Mais do que qualquer coisa que já apareceu nesse mundo. Ele ama a Kallen. A Kallen é pra ele é como se fosse a essência da melhor pessoa possível que pode ter. A Kallen é uma heroína, né? A Kallen ela foi ela foi condenada a ser executada em praça pública por ela ter feito umas coisas lá relacionadas ao cubo de Hershel lá, foi roubou ali um negócio ali só que a Kallen fez tudo isso porque é uma pessoa boa e viu que eles estavam fazendo coisas erradas e tal mas o sistema é foda, né, bicho? Então a Kallen ia morrer e o outro ele tentou negociar de todas as formas possíveis pra salvar a Kallen porque ele ama muito a Kallen a Kallen é uma personagem que esteve com ele desde quando ele era criança desde quando o corpo dele era fraco que ele não conseguia fazer as coisas direito ele queria ser inventor e todo mundo falava que ele ia ser um lixo na vida e tal e a Kallen foi que deu forças pra ele quem deu luz para a vida dele e ele sempre teve muito respeito pela Kallen por isso então ele ficou em choque quando a Kallen ia morrer ele sempre esteve com a Kallen eles fizeram tudo juntos eles fizeram uma promessa de tentar mudar o mundo e tal e tudo bonitinho e o outro queria mudar o mundo com a Kallen mas ela vai ser executada ele tentou todo tipo de negociação possível para salvar ela não deu certo e no último no último dia no dia que ela ia ser executada ele 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 quebrou então na hora do pânico ele ele libertou com os Honkai que estavam dentro do laboratório da Shikshao da Shikshao do passado né da facção lá do passado lá para a Kallen conseguir fugir no momento que os Honkai estivessem atacando né era esse o objetivo só que o problema é que a Kallen é uma heroína né daí complica e a Kallen o corpo dela estava fraco porque ela tinha tinha tido umas lutas eu acho que o resto da da corrupção não teve não lembro mas o corpo dela estava fraco tá e o outro nunca conseguiu é aguentar a morte da Kallen e ele falou eu vou salvar a Kallen desde o começo do jogo há quatro mais de quatro anos atrás ele falou meu objetivo é reviver a Kallen e ele passou todo esse objetivo ajudando a Kiana criando a Kiana né fazendo a Kiana passar por todos esses momentos ruins porque de acordo com ele a Kiana iria evoluir e iria parar ele quando chegasse esse momento qual que é o momento? é exatamente o momento de agora o momento que ele iria conseguir chegar até a árvore de toda a criação do da história do jogo iria conseguir é obter o poder de que chegava ao nível de Deus porém quando ele chegasse ao nível do poder de Deus ele iria se tornar um fantoche da árvore imaginária que é a árvore que conectou todos os mundos ele iria virar um fantoche e ele virou um fantoche que é o a criatura que chama de Deus Oto o falso Deus Oto que a gente enfrenta no jogo a Kiana e a Bianca elas enfrentam o Oto no seu poder máximo a Bianca descobre que ela é a Kiana verdadeira vira aquela aquela versão dela que é tem cavalo a Kiana não recha a Flamêncio full power as duas full power enfrentando o Oto elas conseguem vencer o Oto e o Oto recobre a consciência dele recobrando a consciência dele ele vai até a árvore para fazer o seu último objetivo que é ressuscitar a Kalen e é o trailer que vocês vão ver hoje meus queridos para finalizar o vídeo aqui eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu peço perdão eu peço mil perdões para vocês que eu não conseguia às vezes contar alguma coisa e tal é muita história muita coisa mas eu acho que os trailers no geral acho que vocês entenderam tá muito obrigado por ter assistido esse vídeo vamos ver o trailerzinho final aqui e vamos fechar a história do personagem mais cabuloso complicado louco o gado e tudo da história do Hongkai com legenda e português para vocês pera aí aqui tá em chinês né deixa eu achar em japonês mate achei em japonês perfeito agora sim gente Hongkide pronto tem japonês para nós para fechar ah lá ele passou esses 500 anos remoendo na cabeça dele vocês entenderam que todo o objetivo do outro tudo que ele fez foi para chegar esse momento tudo 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 ele fez para chegar nesse momento cara tudo ele planejou tudo ele atriçou a gente no finalzinho da saga dele para a gente enfrentar ele para a gente vencer ele porque ele sabia que quando ele pegasse o poder da árvore ele iria perder o controle e iria ver aquela coisa bizarra ele sabia que isso iria acontecer ele fez tudo planejado tudo certinho planejado para chegar a esse momento ele conseguiu o que ele queria você entendeu ele é um personagem foda tá e obcecado pela carlin ela é cheira e feiura olha lá isso aí foi logo após a Kiana e a Bianca acabar com ele na versão Deus Falso que ele estava que ele tinha virado um boneco da árvore retomou o controle e ali a árvore está logo à frente dele e aquelas ali são provavelmente as defesas da árvore né aquelas coisas para defender a árvore olha lá a Kallen vai ser morta tudo esquematizado como sempre tudo lindo e o nosso vilãozinho que fez coisas muito ruins né matou a mãe da Kiana matou milhares de pessoas na história fez uma monta de coisa matou a Fuka fez um foi um monte de merda né mas também fez várias coisas boas também chegando ao seu fim e ele usando o querido amigo dele amigo né o Void Archives ele está usando o Void Archives tá é uma é uma arma que consegue imitar outras armas por isso que está criando várias formas ela consegue criar outras armas divinas imitar outras armas divinas é um negócio super interessante olha lá o Honkai que ele soltou lá para tentar salvar a Kallen para a Kallen poder fugir no meio da confusão só que uma heroína é uma heroína né vocês podem ver ela poderia ela é que nem sabe o rei dos piratas no no One Piece lá que ele se aceitou a ser morto é a Kallen ela não tentou fugir ela ela ficou ela fez a arma da Tereza lá que a Tereza usa a arma de Judah que a Cruz olha lá boa garotão no jogo ele tem esse momento que ele está chegando até a árvore ele fala bastante coisas e ele parece ter muito carinho pela Tereza porque para quem não sabe a Tereza é o clone da Kallen para quem não sabe só que é um clone que não envelhece a Kallen tem 30 e poucos anos quase 40 por aí olha lá a Kallen morre protegendo um civil uma criança que ia ser atacado pelo pelo Hongkai que o outro liberou olha lá morre como herói olha lá mas ele não vai desistir de trazer ela de volta não pode ser vivida uma vez que a alma se dissolveu isso daí que ele está falando é toda a pesquisa que ele fez nesses 500 anos de como salvar a Kallen ele procurou diversas formas de como salvar ela e descobriu essa forma de salvar ela criar novas possibilidades no passado ele foi na árvore e vai criar um universo na qual a Kallen não morreu não sei se criou um ou vários universos mas ele criou um universo que a Kallen não morreu entenderam o que ele fez então a Kallen não está viva no universo que acontece na nossa história ele criou um universo igualzinho ao nosso idêntico ao nosso do passado na qual ela não morreu e assim a Kallen está viva ele conseguiu o objetivo dele ele salvou o amor da vida dele entenderam e aí chegou o fim do nosso querido vilão no na parte futura do Honkai lá que acontece no pós-Honkai Odyssey não é o outro aqui que aparece é o Void Archives imitando o corpo do outro entendendo que é aquele cubinho que ele deixou ali pra trás olha lá a Kallen você tem que viver cara vai ser um insulto a minha alma se a Mihui não lançar uma Kallen agora que ela reviveu tem que lançar essa coisa mais egoísta que você pode fazer viram e aí tivemos o fim do nosso querido vilão do jogo um homem que percorreu por mais de 500 anos com objetivos egoístas tudo com o objetivo de salvar a Kallen e ele conseguiu no fim ele ele continuou continuou a galera tem gente que adora o outro e tem gente que odeia o outro tem gente que resume ele sendo apenas um personagem gado mas ele é um personagem muito mais do que isso pra mim é um personagem que trouxe muita vida para o Honkai e muita complexidade porque ele sempre criava planos específicos para chegar até o objetivo dele e tudo que ele fez ele conseguiu olha lá quando ela morreu olha lá começou a fazer as coisas dele tudo no objetivo de salvar ela tudo planejado todas as traições tudo para salvar ela quando ali essa parte aqui deixa eu mostrar para vocês essa parte aqui foi quando ele se encontrou com o deus Honkai o deus Honkai ele chegou até conversar com Deus perguntou para Deus como que eu faço para salvar a Kalen e o deus Honkai pega aquela coisa e enfia no próprio coração dele falando que ele teria que morrer para isso e foi o que aconteceu ele morreu para isso olha lá quando ele criou a Kiana ali lembra o clone a Kiana sendo criado ele observando a Kiana o tempo todo aqui é um dos clones da Kiana aqui do lado que é a clone chamada de Amber e quando ele fez o trato com o Kevin porque o outro falou cara eu vou morrer de qualquer jeito deixa eu fazer um último trato aqui com o Kevin o Kevin deu para ele uma arma que ele poderia acessar a árvore imaginária ou seja tudo nos mínimos tudo planejado certinho para salvar o amor dele e ele conseguiu vocês podem falar o que vocês quiserem do outro mas que ele é um cara não sei se é destinado a palavra certa mas que ele é um cara que esforçado eu não sei se é esforçado a palavra certa mas ele é um cara que o cara não parou desde o momento que ela morreu para salvar ela entenderam? espero que vocês tenham entendido todas as histórias dos trailers do Hongkai espero que tenha ajudado vocês de alguma forma eu sinceramente não sei se vocês vão se vocês vão gostar desse vídeo esse vídeo é gigantesco eu vou ver se vocês vão gostar espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram se inscrevam aqui no meu canal deem like para me ajudar aquele graça e é isso aí nos vemos numa próxima eu vou para vocês se cuida e tchau obrigado por ter assistido meus caros amigos tchau 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 me desculpe se eu errei errei umas coisas também considera ter uma galera que vai pegar no meu pé e porque eu errei algumas coisinhas e tal porque sempre tem que tem uma galera que é super pega no pé um a gente